Abertura 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 Ebertura Abertura 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 Obrigado. Nós somos o problema, mas devemos saber, porque tanto a matemática não é uma opinião, é simples, estamos abertos, os contagi estão abastados, a setembro, o que aconteceu? Hanno aberto todas as escolas, todos os ufficios, e depois o que aconteceu? Os contagi estão aumentados, mas é o problema, somos nós! Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos supportando, somos sempre de mais, e continuaremos a crescer, porque somos o motório trainante de esta Itália! Obrigado! 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 Se fala de comerciantes, de negoziantes, de palestras, de palestras, de palestras, de palestras, de palestras, de palestras. En realidad eran en dificultad ya prima del coronavirus, ahora con esta nueva chiusura, con el nuevo decreto del gobierno de la Comunidad, se han estado construyendo el día 18. La economía de Italia es basada en la pequeña empresa, en el turismo. No, eliminando questo vuol dire che hanno altri interessi. Chiudo con lo slogan, se il lavoro non è più un diritto, ha anche pagato le tasse. Ha deciso la chiusura. Si vengono a pagare le tasse del governo, si vengono a pagare le utenze a tutti. Vengono a pagare le tueche, si vengono a pagare!